Essa história de que é golpe é uma tirada política para animar aqueles que são petistas e que precisam de algum tipo de mote. O mote é esse. Agora, o mote sem nenhum fundamento jurídico, porque o que se está fazendo é rigorosamente o cumprimento da Constituição. A começar pelo fato de que, na reta final, quem preside todos os trabalhos, quem pactua os procedimentos, o rito processual, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte. E a presidente, afastada, declarou que venha ao Senado. É claro, o processo segue a Constituição. Em todos os momentos, o Supremo Tribunal Federal dirimiu as dúvidas. O presidente do Supremo preside o rito final. A presidente vem apresentar suas razões e argumentações. É claro que isso tudo dá ao Brasil e ao mundo o carinho da legitimidade de um processo que está previsto claramente na Constituição do Brasil.